Ah, ah, cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rapidamente mais Aquilo que não puderam me dar Eu já nem sei se eu quero provar Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rapidamente mais Aquilo que não puderam me dar Eu já nem sei se eu quero provar Ainda bem que eu tive alguém que se preocupou Com críticas construtivas me alertou A intimidade que o tempo cultivou E que fez a gente subir e sem ele sozinho estou Desço do palco e subo o sangue em prol da paz Quero a união nos lugares que eu passo Nos lugares que deram o espaço E a mensagem que eu faço Ser mais eficaz Quanto mais tenho certezas Mais vezes eu peco Nessa luta diária com o próprio ego Falo sério tamo só no aquecimento Eu vou ter muito mais motivos Pra fazer versos de agradecimento Se em um momento solidão O sim entre vários não O sorriso da multidão que nos aguarda Se for questão de rap eu sou vanguarda Ai cais golden era e a palavra se propaga Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rapidamente mais Aquilo que não puderam me dar Eu já nem sei se eu quero provar Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rapidamente mais Aquilo que não puderam me dar Eu já nem sei se eu quero provar Olha no espelho, vidro de quem me espelho Olho vermelho Contradiz cada pedido que eu fiz pra conhecê-lo Espero Deus não só pra vê-lo Mas questionar sobre porque pedimos zelo Mesmo ao absorvê-lo Construímo nossa ilha uma versão de um pesadelo Um Tietê e suas dietes Poesia do desespero praticando desapego Não, se apegando as coisas erradas Se matando por vagas Algo errado que acata Esse império das pragas Impondo provas amargas Pois dinheiro que estraga te estraga A missão de ser quem enriqueceu De ter o que não deveria querer ter Não vim só pela party Sou logo do Atari Na terra onde não me entenderam até que eu pare Polícia é nossa cara e deixe Stalin Então grave vinte e três inverno é só o início da mensagem Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rápido demais Aquilo que não puderam me dar Eu já nem sei se eu quero provar Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rápido demais Aquilo que não puderam me dar Eu já nem sei se eu quero provar Eu fui buscar na escalação de diversos times Fui campeão time Cinegrafei filmes do tempo Que é pouco assim Psico Visões que contemplam Observo Escravos dela ocasião Minha luz fechei com a fé Andando aberto os regimes Conquistei Foi bom pelo clima da prova Desfarce da prosa Humano e declínio Humano os declínios Eu não O que precisa eu não hesitei Tem Popom Uma cura pro tédio não Eu te afirmo que tempo bom É que o mesmo vira remédio Chapa Deixa eu falar Eu sou o estranho do asfalto Que por ser dele Eu te sou um familiar Eu te conto o segredo E eu mudo lugar E eu faço vingar A insanidade da vida Eu faço vingar Converso com o passado Que me diz Que o bom colecionador Não coleciona cicatriz Fala tu Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rápido demais Aquilo que não puderam me dar Eu já nem sei se eu quero provar Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rapidamente Mas aquilo que não puderam me dar Eu já nem sei se eu quero provar